Novo desafio do like, você consegue deixar o like antes que o TV Man vire o Upgrade Titan TV Man? Conseguiu? Escreva-se e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abcinto. Galera, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui a evolução do Upgrade Titan TV Man aqui no Gmod. Porque, cara, eu tava testando algumas versões aqui pra trazer esse jogo pra vocês, que é os primórdios do Skip de Toilet, tá ligado? Então, dessa vez eu vou conseguir, porque eu peguei umas versões muito da hora, eu tô com o meu negocinho de criação aqui. Eu vou ver ainda, galera, eu tenho que ver algum tutorial pra ver como faz pra fazer PRP. Eu sei que eu tenho que ativar sempre essas partes de baixo aqui, ativar inteligência e aliados de ser o jogador, pra eles não ficarem me atacando que nem maluco, tá ligado? E manter cadáveres, esse aqui é do... se alguém derrotar, é ignorar jogadores, acho que é ignorar jogadores, né? Alguma coisa assim, eu vou pegar as manhãs depois. Aqui eu tenho também, ó, vou mostrar alguns que eu tenho e vou fazer a evolução, porque o TV é o que eu tenho mais personagens diferentes, fora os fan-made, e que não tem no Skip de Toilet original, nem multiverso, nem nada. Vamos lá. Primeiro tudo aqui, ó. Caralho, que legal isso aqui, mano. Eu tenho um da Fook Boom. Tem dois aqui, na verdade. O outro aqui é o God. Deixa eu ver o que é o God. Deixa eu desativar isso aqui. Ele tá batendo essa palma porque ele ia me matar, se eu tivesse sem isso aqui? Ó o outro. Tá a cabeça! Olha isso! Deixa eu desativar isso aqui, galera. Tá vendo? É a sequência que... Eita, o jogo tá escuro. Aí, pronto. O outro, acho que o God seria que ele batesse os dedos e já ia me matar na hora, né? Deixa eu ver. Aqui, sistema de base, humanos... Não, o Skip de aqui. Deixa eu ver. Aqui tem alguns vilões, ó. Tá vendo? Mais pra frente eu mostro pra vocês. Tem até um upgrade de Titan Cientista aqui. Esse aqui é um cameraman. Um cameraman. Isso aqui tá meio misturado entre os dois, galera. Então eu vou pegar alguns que eu achar que foi legal, tá ligado? Tipo esse Titan TV aqui, ó. Esse aqui seria a versão mais upgrade dele, né? Ó. Eu posso até mostrar pra vocês, ó. Eu posso fazer isso aqui. E deixa ele me atacar pra vocês verem, ó. Olha, ele dá porradão. E tem ataque do núcleo também, ó. Cada mexidona que eu dou assim, galera, é uma porrada que eu tô tomando, ó. E sim, ele é rápido pra caramba, ó. Ei, sai daí, sai daí, pô. O bicho conseguiu me travar. Que vacilão. Eu posso jogar ele longe, ó. Mas justamente ele vai vir pra cima de mim, ó. Caramba, olha isso. O ataque do núcleo dele, logicamente, como eu sou menor, galera, mas mesmo assim me acerta, ó. Tá vendo, ó. Ele ficando raiva, usando só o poderzinho do negócio, ó. Se eu tiver isso aqui. Ó, eu vou deixar, vou fazer aqui, ó. Vou deixar ele aqui. Não, peraí. Aqui pra cima. Ah, pronto. Ali, né. Deixa eu ver o outro. Tem o Ultra Titan TV Man, ó. Como foi pra vocês, ó. Ultra Titan TV Man. Que é uma versão legalzinha pra caramba, ó. Colocar um pouco mais pra baixo. A diferença de um pro outro, tá vendo? Esse aqui tem umas caixinhas de som aqui. Tem caixinha de som atrás ainda. E tem aquela defesa que o Titãs Pigment tem, né. Na parte do som, tá vendo? Na parte da cabeça ali. Tem esse aqui. Esse aqui é um V2 dele. Deixa eu ver como que é. É, o V2 desse seria a evolução desse aqui. Na verdade, seria esse aqui e depois esse aqui, né. Ah, esse aqui é mais legal, mano. Esse aqui, sei lá. Aquele que tem umas telinhas extras. Mas o núcleo desse segundo aqui ficou mais legalzinho. Se for fazer em escala, tá ligado? Então, são esses três aqui, ó. Esse primeiro. Eu tenho o Ultra Titan também. Pra quem não sabe o que é o Ultra Titan, então é uma versão meio Pacific Ring que colocaram aqui. Ó, tem esse outro upgrade de TV aqui. Deixa eu ver. Ah, não. Legal, mano. Nossa Senhora. Seria esse aqui, esse aqui e depois esse aqui do meio, ó. Mas esse aqui ficou louco, mano. Ele tem um reflexo. Você pode ver que tá aparecendo, batendo as iluminação dele. Eu vou às vezes me atacar pra vocês acharem como que tá engraçado, ó. Esse aqui vai ficar assim do meu pé, ó. Mano, cada mexida desse aqui é uma porrada do ano que eu tô tomando a cara. Tá vendo, ó. Vou colocar só o último pra vocês verem, ó. Ele tem um escudo, ó. Fora o escudo, ele tem a iluminação ainda. Ele dá porrada? Deixa eu ver. Ele tá com uma torradeira nas costas? Vem. Não, a maioria do poder dele é porrada, galera. Pode ver que o negócio até treme, ó. Oxe, chegou na voadora, meu parceiro. Não, agora não. Deixa eu ver aqui, ó. Talvez ele pega a distância porque ele tá subindo essa parte de cima aqui, galera. Tá ligado? Mas é legal, mano. Tá vendo? São um, dois, três, quatro. São quatro versões que tem nesse aqui. Deixa eu ver. Aqui, não. Esse aqui é um speak, mesmo. Esse aqui é um drill. Esse aqui é o Tóxico que eu acho legal pra caramba, mano. Aqui eu tenho o Titan TV main broken. Deixa eu ver como que é esse aqui. Mas antes eu tinha que deixar ele tá aqui pra ninguém me atacar. É uma versão antiga dele, né? Quebrada. Quebrada 2. Um pouquinho mais baixo. E a 3. O que é isso aqui? Ah, não. O último é um cameraman. Uma versão meio diferente, né? Esse aqui é um tried Titan, galera. Mas diferente, ó. É uma uma, na verdade. Ela seria um TV. Uma TV uma. E esse aqui? Esse aqui seria um meio speak, meio com câmera e com TV, tá ligado? A mistura dos três. O dela ficou mais legalzinho, tá vendo? Não sei se é o cara da iluminação. Mas ficou meio que uma fusão. É um TV junto com... No peito tem as partes do speak man. E nas costas tem a câmera manha. Aqui, ó. Eu tenho esse aqui. TV main Titan. Ah, não. Esse aqui é o que eu queria te mostrar. Ah, esses dois aqui é de lá mesmo. É que tá separado, ó. Cinema TV T também. Deixa eu ver que é isso. Ah, não. Esse aqui. Esse aqui é a evolução suprema. Esse aqui é a evolução suprema, galera. Meu Deus do céu. Porque é muito longe. Deixa eu ver aqui, ó. Só essa animaçãozinha que ele faz. Esse aqui tem uma espada, ó. Deixa eu achar um pouquinho mais perto. Aqui, ó. Olha isso, galera. Aí ele tem as garrinhas na parte das costas. E tem a garrinha da mão ainda. Obrigado, jogo. Me faz cair mesmo. Deixa eu correr ali. Tem uns buracos ali. Uns vão naquela parte daqui. Atrapalha, ó. Olha, tem uma espada. Né, ó. Aqui é uma espada mesmo. As garrinhas. Aí tem o escudo com a garrinha, mano. Esse aqui seria a versão definitiva dele, galera. É muito da hora, mano. Caramba. E esse aqui, qual que é? É um cinema Tita. Não sei se o nome se identifica como personagem, mas... Sei lá, né? Esse aqui é de ano novo. Esse aqui eu tinha que tirar, na verdade. Aí são os zumbis e o outro, mano. Deixa eu ver se eu acho mais algum aqui. Tem esse Strike Tita também, galera. Que seria uma versão também se fosse... Ó. Strike... Caramba, é mesmo que eu não tinha visto, né? Deixa eu ver como que eu ataco esse aqui. Deixa eu colocar ele ali. Vamos ver. Hum, tá dando porrada. Deixa eu deixar ele ali embaixo. Ele sempre pula pra onde o meu personagem tá, tá ligado? Olha, ele tem o poder da iluminação. Que seria só da luz, né? Da tela. E não tem mais nenhum não, parceiro. Você vai fazer isso mesmo? Tá usando tanta coisa assim pra não me atacar? Eu acho que só tem um ataque, então. Os outros TV, normal, ele tem um ataque do núcleo do peito, né? Esse aqui, o máximo que ele vai fazer é dar umas porradas e... Deixa eu ver o que ela faz. Ela é rápida. Porrada. Acho que o máximo é porrada, ó. Hum, porrada. E essa versão aqui? Mano, é impressionante. É impressionante a velocidade que eles têm pra conseguir rushar pra ser inimigo e atacar, ó. Esse aqui é o mano do Speakman, né? E aquele são do Drill. Eu tava querendo fazer do Cameraman, mano. Só que o Cameraman não tem tantas versões assim, galera. Esse aqui também seria um TV também, né? Esse aqui tem poder de bola de fogo, tá ligado? Esse aqui, ó. Ele seria uma versão Titan TV Man também. Né? Até é interessante, ó. Cara, esse aqui é muito da hora, mano. Esse aqui acho que foi criado só pro Gmod, mano. Tá ligado? E tem algumas versões assim, tipo VRChat também tem ele. E tem versões um pouco mais alternativas, tá ligado? Difícil aparecer isso aqui em algum jogo, mas aquele é diferente. Esse outro... Ah, aqui tem outro Troy Titan também, ó. Eu não sei se modifica o Socks. O Troy... Ah, apareceu o Error ali, mas não deu pra colocar ele. Ele ficou só com o som da parte de fundo, ó. Olha o cientista, galera. Tem alguns que tá meio bugado essa parte do som, ó. Tá vendo? Do olho ali que tá rosa. Tá rosa com preta, tá ligado? Ele tomou alguma coisa no olho ali. Se acertou ele, mas esse aqui é legal pra caramba também, mano. Tem alguns aqui que não tá aparecendo porque, tipo... Eu tinha colocado, mas eu tive que remover. Porque tem alguns que dá muito conflito com o outro, tá ligado? Aí meio que você tira pra testar. Deixa eu ver esse clock aqui. Tem dois clocks, mano. Interessante o clock. Deixa eu ver esse outro clock. Esse aqui é um clock... Como se fosse um clock de ouro, né? E esse aqui? Ah, eu prefiro mais esse... Deixa eu ver. Sei lá, mano. Algumas coisas desse aqui é mais legal que desse aqui, ó. A parte do fundo ali, você pode ver que tá marrom, ó. Aquela parte do relógio lá atrás, ó. Esse aqui fica mais legal cada efeito, né? Mas o núcleo desse aqui é mais legal. Os dois são bem parecidos, mano. Eu queria mostrar pra vocês também o drill, mano. Eu tinha pegado outras versões de drill. Mas eu vou testar mais pra frente e ver se eu acho outros, mano. Esse drill aqui tá incrível, olha isso. Deixa eu ver. Eu tinha pegado outro drill. Deixa eu ver a caveira como que é, mano. O Toxic também acha louco, mano. Ah, não. Tá legal pra caramba, mano. Você tá maluco. Ele me joga ácido na cara? Deixa eu ver. Ei, caveirinha. É legal, mano. Tá vendo? Meio que tampa toda a sua visão, mas ele vai conseguir jogar. Pelo menos o negócio pra te impedir, ó. Qual que era o outro? Aí tem outro aqui, ó. Ah, tá. Eu esqueci de ativar isso aqui. Deixa eu jogar aqui. É um pouquinho mais perto. Tá vendo? Esse drill aqui é diferente do outro drill, ó. Cadê o outro drill? Drill aqui. Ó. Completamente diferente, ó. Eu tava procurando a versão vermelhona, galera. Depois eu vou tentar ver se atualiza e eu acho algumas versões vermelhas deles, tá ligado? Seria uma versão upgrade do Drutita. Fica ali da hora mostrar pra você. Isso aqui? Isso aqui? Ah, e tem esse aqui também, galera. Que seria uma TV também, ó. Só que... Não sei se seria uma versão suprema deles, ó. É um TV meio speakman. Meio com braço de... De cameraman. Tá vendo? Porque é de cameraman aqui. E tem uns mísseis ali também, ó. Não sei se é meio que uma mistura dos dois. Mas ficou interessante, ó. Achei legal e... Eu acho que é mais TV mesmo justamente por causa dele. Ali tá escrito que ele é o quê? MechabossTVMengod. Tá vendo? Eu prefiro ainda mais o do escudinho. Mas esse aqui ficou legal. Interessante. Foi made, né? Mas, galera, eu queria mostrar pra vocês. Como eu falei, esse aqui é o primeiro vídeo que eu trago pra vocês aqui em Gmod. É do Skib de Torrid. Deixa o like aqui no canal. E até a próxima. Coloca nos comentários qual você quer ver aqui na próxima evolução. Tchau, tchau.